Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 E no vídeo de hoje, mais um daily vlog já começando aqui com a minha amiga Esteliane Manda um oi pro pessoal, lá Esteliane Oi gente, tudo bem? É isso aí, creio que vocês estão bem, né? Galera, quero pedir desculpas aí por ontem não ter gravado o vídeo com vocês, aí pra vocês Ontem eu tirei o tempo aí pra família, pra responder as pessoas na mensagem, no SMS, no WhatsApp e tudo mais Que faz tempo que eu não respondi aí as mensagens nas redes sociais Eu ficava mais no Instagram e aqui no Youtube E ontem então eu resolvi tirar um tempo aí pra família também, conversar um pouco com a minha mãe Enfim, tirar um tempo pra mim, né galera? Mas eu confesso que eu já estava com saudade aí de vocês aí, galerinha, que estão do outro lado aí todos os dias me assistindo E galera, quero agradecer aí aos 217 inscritos, moleque! É isso aí galera, valeu mesmo, tamo junto! 217 inscritos, Esteliane! Quem diria que isso seria possível alguns meses atrás, galera? Nossa, Esteliane, eu tô muito feliz por causa que o meu canal começou há pouco tempo Galera, meu canal, pra quem acompanha aí o desde o começo aí, sabe? Começou há pouco tempo e olha aí a quantidade de inscritos que já estão se inscritos no meu canal aí, galera 217, galera! 217 pessoas que todos os dias aí assistem os meus daily vlogs aí Porque esse canal aqui, como eu falei, é só de daily vlog Ou melhor, de vlog, né? Ou seja, bike vlog, daily vlog É conteúdo só de vlog, galera! Eu tava fazendo, Esteliane, esses dias eu tava gravando aí Alguns conteúdos gameplays Só que eu percebi que o povo não gostou Não sei porquê, já bastante gente já me pediu, galera Mas na hora que eu postei, vocês não curtiram, então Eu até tirei do ar Até tirei do ar o gameplay que eu tinha postado Tinha postado do Clash Royale, galera Mas aí, eu tirei E agora vai ficar só de vlogs esse canal, galera Esse canal vai ser exclusivamente de daily vlogs Mostrando o meu dia a dia Como hoje, né? Que a minha amiga veio aqui em casa Veio me visitar aqui, né? Ela estava... Cadê esse celular? Aí, galera Ela veio trazer o celular dela aqui pra mim Pra mim ver, galera, se eu não tinha uma bateria Pro celular dela, galera É isso aí Granduz, galera Marca do celular dela Eu vi aqui nos meus estoques de bateria aí Que eu tenho, né? Algumas baterias Mas nenhuma deu certo, galera Nenhuma deu certo Então Como é que é? Missão falhete Missão falhete Falhei na minha missão Ela vai ter que, infelizmente Ela vai ter que comprar a bateria O celular dela tá um pouco Meio... Não tá aguentando a bateria Não tá aguentando a bateria, galera De ação Ai, que dó E eu, infelizmente, não pude te ajudar dessa vez Dessa vez, galera Infelizmente Porque eu sempre ajudo ela, né? Mas dessa vez, infelizmente Não deu E eu quase que jogo o celular longe Mas tá bom Você quase escapou da mão Deus que me lembre Vai que, né? Vai que na cagada, Caio Você é doido, cachorro Então, mas infelizmente, galera Eu não pude ajudar ela, né? Tá bom, né? Você não vai ficar brava comigo por causa dessa, né? Ela é uma amiga de tanto, gente Ela é uma amiga especial demais pra mim, essa menina aí Então, galera Eu tô gravando esse dele aqui Quero agradecer, então, aos 217 inscritos Meu Deus 217 pessoas Que benção É, isso aí E agora, galera Rumo aos 300 Vamos lá, galera Eu sei que vocês conseguem 300 inscritos Pra gente fazer aquele especial De 300 Monstrão mesmo Do jeito que vocês gostam, beleza? Daquele jeito nervoso Nervoso É isso aí Pancadão mesmo Do jeito que vocês gostam Vamos fazer um Um especial De 300 inscritos aí Inesquecível E quando chegar Então aí Finalmente A 500 inscritos Se prepare Porque vocês nunca viram um vídeo Como vocês vão ver Quando chegar a 500 inscritos Ok, galera? Vamos que vamos No decorrer do dia Aí eu volto mostrando mais algumas coisas pra vocês Agora que você deu conta Que eu tava filmando, galera Nossa, velho Agora Agora que ela se deu conta Que eu tava filmando Ela vem zoando comigo aqui E eu saquei o seu marido aqui do bolso Ela vem zoando Vai, pô A cara que ela faz quando dá risada É muito da hora, velho Nossa Ai, ai, galera Eu falei que assim que aconteceu Se alguma coisa interessante Eu voltava com vocês Isso aí que foi da hora Eu volto com vocês na tarde, beleza? Bem, então, rapaziada Tô indo lá no mercado Então, comprar uns Uns alhos pra minha mãe E vou filmando pra vocês aí, galera Celiane tá indo comigo, né, Celiane? É verdade Ela tá indo comigo também Ela tá indo comigo também Ela vai embora na casa dela Aí já aproveitando Já descendo com ela E também vou Vou lá no mercado Comprar uns alhos pra minha mãe lá, galera Daí resolvi filmar pra vocês aí Não sei se vai dar pra filmar lá Mas eu dou um jeito, tá? Ah, dá sim Já filmei lá várias vezes, Celiane Já filmei lá no mercado várias vezes Então, se eu ver Eu vou filmar de novo Pra mostrar pra galera aí E é isso aí, galera Tá vendo? tá fresca aqui né tá fresquinho então galera tá um pouco escuro aí por causa do tempo aqui que já tá anoitecendo já que a ciro o senhor Paulinho então galera tamo indo lá Oi! Ele falou sobre o que lado você tem. Onde ele? Ah, é? Eita, nóis! Oi? Ai, Deus amato! Isso é muito diferente. O que for Deus? Oi? Eu vou voltar? Uhum. Uhum. Ele tá quase fechando o mercado já. Isso é muito bom! Opa, onde é, pastor? Chegamos aqui, galera. Espera aí. Entra comigo. Chegamos aqui, então, galera. Sessão de alho é lá na frente. Então, vamos lá. O Casteliano ficou pra trás. Ah, tá ali. Vamos? Ela ficou lá pra trás. Eita, nós. Eita, pega. Vamos lá, então, galera. Alho, 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 alho. Ah, tá aqui. Achei o alho aqui, galera. Então, galera, eu vou pegar aqui o alho aqui e depois eu volto com vocês, beleza? Então, rapaziada. Acabei de chegar em casa. Comprei lá o alho pra minha mãe, né? Porque eu fui comprar o alho lá, né? E agora cheguei aqui em casa, galera, e tô deitado aqui, de boa. Pensando no vídeo de amanhã, no próximo vídeo de amanhã, o qual eu vou postar. Quero fazer um conteúdo bem legal, bem bacana pra vocês aí. E o daily de hoje, galera, eu vou deixando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E lembrando, você também que não me segue no Instagram, galera. É Martins Daniel Rodrigo. Me segue por lá, porque eu posto muita coisa boa por lá. Tá, galera? Eu vou deixando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação, galera. Que é muito importante você ativar o sininho. Sabe por quê? Porque o YouTube aí tá bugando. É isso aí. O YouTube não tá entregando notificação pra quem não ativa o sino. E pra quem não deixa seu like, galera. É muito fácil. Você vai lá, clica no joinha lá, clica no gostei. Que isso me ajuda pra arrebentar, galera. Lembrando, é isso aí, galera. Lembrando também que o banner do meu canal foi feito aí pela Silva Designing, galera. É isso aí, Silva Designing. Que fortaleceu eu aqui, o canal Daniel025, aqui com o banner do canal. E tá aí pra chegar, galera. Vica no aguardo aí que tá pra chegar a intro do canal, galera. A intro do canal vai ser uma intro pancada mesmo, galera. Vai ser uma intro pancada mesmo. Uma intro que vai valer a pena a demora de vocês aí. A espera de vocês aí, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu e... Fui!